Tava tudo dando certo, o gado era uma beleza, até que as coisas fugiram do controle. Bezerro morrendo, vaca que não emprenha, boi magro. Não sei o que acontece, trato bem o meu rebanho, aplico vermífugo. Devo ter algum inimigo que não enxergo. Ele está em todas as propriedades e age silenciosamente. A princípio, o animal pode até parecer saudável, mas por dentro, acontece a ação criminosa. O prejuízo pode chegar a 40 quilos de carne por animal ano. O Brasil perde 10 milhões de animais por ano por causa desse criminoso que neste momento está aí, na sua fazenda. Não se esqueça do responsável pelo prejuízo que você enfrenta. Agora que você já conhece o inimigo e sabe das perdas, que tal resolver definitivamente esse problema? Conte com a Champion, nós temos a solução.